Olá, sou Gilberto Guit, diretor executivo do canal de empreendedorismo da Polishop. No dia 29 de abril de 2023, estarei participando do 15º Congresso Nacional de Vendas, produzido por essa gigante chamada Corpo RH. Certamente, se a Corpo RH promove o evento, organiza o evento, é imperdível. Eu, particularmente, vou estar falando sobre o ciclo do sucesso, a metodologia que realmente transformou e tem transformado a vida de milhares de empreendedores na Polishop. Já formamos centenas de multimilionários através desse método e vou levar com exclusividade para você o método que realmente ajuda você a empreender, seja com um funcionário ou seja como dono de um negócio próprio, para se desenvolver as habilidades pessoais e profissionais e fazer a diferença na sua vida. Te vejo no Congresso Nacional de Vendas, produzido pela Corpo RH. Forte abraço!